Olá pessoal, tudo certo? Espero que seja tudo bem com vocês. Como combinado pelo nosso tempo, eu resolvi gravar um vídeo mais longo para vocês sobre a estrutura do Poder Legislativo e todas as estruturas as quais a gente possa trabalhar com o Poder Legislativo. Então eu vou fazer esse vídeo para vocês, vou passar para o pessoal da turma do Diurno, com a qual eu combinei, mas eu também passarei esse vídeo para o pessoal da turma do Noturno, para que seja como um vídeo complementar para vocês também. E depois a gente pode marcar aí um dia para tirar as dúvidas, ou para esquematizar qualquer dessas questões, a gente pode fazer da forma como acharem melhor. Mas eu vou gravar essa videoaula para vocês então, já que esse mês foi muito carregado de feriados e eventos, e a gente teria que correr mais com a matéria. Então a gente vai ter esse material extra aqui para todos vocês então. Bom, a gente começa essa estrutura dentro da divisão orgânica do poder, a gente já trabalhou um pouco sobre isso, mas a gente vai falar então do Poder Legislativo, do Poder Legislativo bicameral, sendo que a gente já falou na aula, em sala, sobre as atribuições do Congresso Nacional, tanto as competências gerais quanto as competências exclusivas, isso a gente conseguiu trabalhar com bastante competência dentro da aula, então essa parte não vai ser abordada pela gente aqui, mas a gente vai então começar a falar especificamente do processo bicameral em cada uma das câmaras. É a partir desse momento que a gente vai tratar dessa estrutura do Poder Legislativo, a partir da estruturação, dessa estrutura do Poder Legislativo Federal, primeiramente agora na Câmara dos Deputados. Pois bem, meus caros, de forma geral, alguns pontos eu acho que podem ser observados mais rapidamente, porque são pontos puramente estruturais, que a gente já comentou na aula, em sala de aula, sobre a estrutura da Câmara dos Deputados, a partir de sua representação por proporcionalidade e pluripartidarismo, que a gente falou que, diferentemente do Senado, a representação da Câmara dos Deputados Federais, ela é composta por representação a partir da estrutura de votos, a partir da estrutura de representação, mas garantida o pluripartidarismo, ou seja, garantidas expressões representativas de acordo com sua competência de representatividade. Isso vocês, como já comentaram, então aqui numa revisão rápida do que a gente já viu, observado ali no artigo 45, parágrafo 1º, também vimos o número de deputados atualmente, dentro de 513, podendo ser ampliado a partir da estrutura da população representada no território nacional, e pelo mandato de 4 anos, ou seja, o mandato geral de 4 anos, apresentado nessa estrutura. Também ainda, rapidamente aqui, apenas como uma fórmula também geral, que não precisa de grande aprofundamento, e sim só conhecimento, isso não é uma estrutura mais técnica, existem alguns requisitos para que esse deputado possa vir e exercer essa categoria representativa na Câmara dos Deputados Federais, e dentro desses requisitos também, que a gente vai encontrar também no artigo 14 da Constituição, a ideia de que ele seja brasileiro. É importante definir que este brasileiro, essa ideia de brasileiro, vai estar representada dentro da ideia de brasileiro nato ou naturalizado, ou seja, diferente, por exemplo, do que vocês estão vendo aí no trabalho que vocês estão fazendo, da Presidência da República, que necessita da ideia de brasileiro nato, ou seja, brasileiro no sentido territorial de nascimento, a partir do nascimento, lembrando que tem aquelas exceções, por exemplo, filhos de pessoas que estão a serviço do Brasil em outro país, também serão considerados brasileiros natos, mas fora isso, aqui o requisito para deputado, para deputado federal, para representante do Poder Legislativo Federal dentro da esfera da Câmara dos Deputados, permite a exigência que seja brasileiro, ou seja, isso implica que ele seja nato ou naturalizado, nato ou naturalizado, não fazendo extinção, o que você pode encontrar no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º. Ou seja, não importa se essa pessoa que está exercendo o seu mandato de deputado federal seja nascido no Brasil ou tenha nascido em outro estado com outra naturalidade e tenha vindo a se naturalizar brasileiro posteriormente. Na Constituição Brasileira, não há distinção entre essas duas figuras, os dois serão considerados brasileiros, portanto, podes exercer a função representativa do Poder Legislativo, tanto aquele que nasce no Brasil quanto aquele que é naturalizado brasileiro. Não há distinção entre essas duas figuras, ambos são considerados brasileiros. Lembrando que, além disso, é obrigatória a maioridade, não a maioridade civil, de 18 anos, mais o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha C, vai exigir a maioridade de 21 anos, vai exigir a maioridade de 21 anos para o exercício do cargo de deputado federal. Pleno exercício de direitos políticos, ou seja, essa ideia de pleno exercício de direitos políticos, ela vai estar ligada diretamente àquela função de que seus direitos políticos, aqueles ligados à justiça eleitoral, isso eu acho que a gente pode estabilizar o que seriam esses direitos políticos previstos no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, da seguinte forma. Bem, eu vou abrir a luzinha aqui para vocês, para a gente estruturar essa função. Ok? Bem, vejam só. Sobre direitos políticos, a gente pode classificar da seguinte forma, né? Bom, direitos políticos. Certamente, o ponto principal, o ponto-chave da estruturação dos direitos políticos, certamente vai estar na ideia de alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral é aquele seu cadastro na justiça eleitoral, que vai te dar tanto uma relação, que vai te dar tanto uma relação de atividade eleitoral quanto foro eleitoral. Ou seja, qual a região que permite que você vote ou seja votado, ou melhor, qual a região que você está cadastrado para o exercício de seus direitos políticos. E por aqui a gente já pode retirar uma das primeiras consequências dos direitos políticos, né? Que é a ideia dos direitos políticos positivos, né? Ou ativos. Também podemos chamar de ativos, né? O direito político ativo, meus caros, consiste no direito de votar. O direito de votar. Seja para a escolha de um representante, seja para aprovar, por meio de plebiscito referendo, os atos políticos, né? Ou atos de representantes eleitos. Esse exercício, o exercício do direito político ativo, pressupõe, né? Ele pressupõe capacidade ativa da pessoa. Ele pressupõe uma capacidade da pessoa exercer, né? O exercício da atividade política. Isso inclui, obviamente, meus caros, isso inclui, né? Essa capacidade de ser votado, né? Ao mesmo tempo que o direito político ativo, ele tem esse direito de votar, ele também, perdão, ele também vai apresentar essa qualificação, da sua capacidade de ser votado. O problema é que essa capacidade de ser votado, ela não vai estar isolada dentro dos direitos políticos positivos. Uma vez que ela também vai pressupor, né? Os direitos políticos negativos, né? Negativos ou passivos. Por quê? Bom, se os direitos políticos ativos, eles vão ter essa pressupõe de capacidade ativa, de votar, de participar da vida política, os direitos políticos, por outro lado, negativos, vão ser aqueles que vão impedir, vou colocar aqui, que vão impedir, excluir, suspender o direito de participação da pessoa no processo eleitoral. E aqui, seja como eleitor, seja como candidato, mas eles vão ser direitos dentro dessas estruturas, ou seja, entre os direitos políticos negativos, estão as regras que vão impedir o alistamento eleitoral e voto, bem como as que retiram do indivíduo temporário ou definitivamente o direito de votar e de ser votado para certos e determinados cargos, cargos eletivos, ou para qualquer cargo eletivo, né? Com isso, vocês podem perceber que a Constituição Federal, no artigo 14, vai dar aquelas condições de elegibilidade, entre outras nacionalidades, que a gente acabou de falar, o alistamento, o domicílio eleitoral, circunscrição partidária, filialização partidária, como condições objetivas para que haja esse reconhecimento. Ou seja, é obrigatório que haja um alistamento eleitoral, como a gente falou ali anteriormente, é obrigatório que esse alistamento eleitoral esteja dentro da circunscrição eleitoral a qual você está alistado e, além disso, a filiação partidária também como obrigatoriedade. Isso vai fazer parte desses direitos que vão ser qualificados, caso estejam sobre uma perspectiva não, como a gente colocou naquela, irregular, para que ele passe a ser negativo, te impeça do alistamento. E, por outro lado, a gente vai ter também, até vou anotar aqui para vocês, a gente vai ter da mesma forma, a lei complementar 74 de 1990. A lei complementar 64 de 1990, que vai estabelecer uma série de causas de ineligibilidade para quem deseja se lançar uma candidatura e os prazos para que você possa se lançar nessas candidaturas. Isso vai trazer também, por exemplo, a lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, que acrescentou dispositivos à lei complementar 64 de 1990, que tornaram mais rigorosos esses procedimentos para alguém postular uma candidatura. A questão aqui é que esses efeitos negativos vão impactar diretamente a capacidade de ser votado, porque vai necessitar, necessariamente, que haja uma correlação entre os efeitos negativos e os efeitos positivos, uma harmonia entre os efeitos negativos e positivos, para que haja a competência de participar das condições de participar do pleito eleitoral, por assim dizer. Certo? Eu não vou esperar tanto tempo assim, perdão, aqui eu tenho que voltar para a apresentação. Eu não vou esperar tanto tempo assim aqui, porque vocês podem pausar esse vídeo, já que a gente não está ao vivo. uma coisa vocês vão pausando e, lembrando, vão fazendo suas anotações para que a gente possa, posteriormente, trabalhar com os problemas que vocês vão ter nesse entendimento, que a gente possa que a gente possa vir a esclarecer as dúvidas, etc., dentro dessa estruturação. Bom, meus caros, vamos começar, então, aqui, lembrando que a gente já viu lá nas competências, não já falou, mas vai estar aqui também nessa nossa estrutura, nessas atribuições de competência geral do Congresso Nacional, vão se aplicar a todas as outras duas Câmaras, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. Então, a partir de agora, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, a gente vai trabalhar, necessariamente, com as competências típicas e privativas da atividade legisferente da Câmara dos Deputados. E, para isso, a gente tem que entender que se a competência típica da Câmara dos Deputados é a atividade legisferente, é a produção normativa, por assim dizer. Quando a gente fala de competência privativa, ela não vai depender de sanção presidencial, ela não vai depender de nenhuma outra casa, se não da própria Câmara dos Deputados. Certo? Bom, e com isso, a gente pode perceber que, basicamente, as competências privativas da Câmara dos Deputados seria autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o presidente ou vice-presidente da República e os ministros de Estado. Ou seja, quando a gente vai falar de procedimentos criminais, quando a gente vai falar da estrutura de processos criminais do presidente da República, do vice-presidente da República, dos ministros de Estado, esse processo não vai ser dado de uma forma comum, como vocês estão vendo lá com a professora Jaqueline. Esse processo vai ficar condicionado à aprovação por dois terços dos membros da Câmara dos Deputados para que haja a possibilidade do procedimento penal a essas figuras do Poder Executivo. Da mesma forma, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura de sessão legislativa. Significa dizer que quando o presidente da República não apresenta dentro do exercício da sessão legislativa, ou seja, do ano legislativo, como a gente já comentou na aula passada, é a Câmara dos Deputados que vai poder tomar as contas do presidente da República. Ou seja, a própria Câmara dos Deputados vai poder compelir, vai poder forçar a apresentação de contas, e tomar a apresentação de contas para si, caso o presidente da República não apresente ao Congresso Nacional as contas públicas do exercício. Obviamente, o regimento interno, ou seja, as regras de funcionamento, as regras de estruturação da Câmara dos Deputados, vai ficar a critério exclusivo da Câmara dos Deputados, ou seja, qual que é a ordem, qual que são as competências de ordem, de prioridade, como que vai funcionar a mesa da presidência, da Câmara dos Deputados, e assim por diante. Os procedimentos internos vão ser elaborados internamente como competência privativa da Câmara dos Deputados. Certo? Bem, além disso, dispor sobre sua organização, funcionamento, política, criação, transformação, ou extinção de cargos, empresas, funções e seus serviços, iniciativas de lei para fixação de remuneração, observando os parâmetros estabelecidos na lei e de diretrizes orçamentárias. Mas, claro, esse aqui vocês ouvem falar muito, aquela coisa, são os próprios deputados que firmam seus próprios salários? De certa forma, sim, não só os salários, como também a organização, funcionamento de cargos, funções, empregos, concursos públicos dentro da Câmara dos Deputados, só que deve sempre lembrar que essa atribuição de fixação de remuneração, ela deve ser feita dentro das diretrizes orçamentárias. Então, lembrem-se, se foi feito a diretriz orçamentária apresentada, já assim o previa, não vem do nada. E, claro, eleger os membros do Conselho da República nos termos 89, inciso 8, que a gente já falou do Conselho da República lá no Congresso Nacional, aqueles conselheiros do Presidente da República. Passando adiante, meus caros, a gente tem que ter a função bem observada da composição do Senado Federal, da estrutura do Senado Federal. A gente já comentou algumas coisas, mas vale ressaltar ainda nessa estrutura, na estruturação técnica, que a composição do Senado Federal, ela tem aquela distinção muito específica porque elas vão estar representando os Estados membros do Distrito Federal. Ou seja, lembra que a gente falou que o Senado Federal vai estar mais ligado ao soberanista e tal, e por isso a ideia de federação. Por isso, a sua representação vai estar ligada à ideia de Estados. Com isso, o número de deputados vão ser três por Estado. não vai ter uma distinção de representatividade, ela vai ter uma representação de Estados. Independentemente do tamanho do Estado, sempre serão três senadores por Estado. E um detalhe muito importante que esse é o mandato. O mandato do senador é de oito anos. Só que esse mandato de oito anos vai ser alternado. Então ele é alternado de dois por um. Significa que em uma eleição dois senadores vão ser eleitos. Quatro anos depois, esses dois senadores eleitos vão permanecer ainda por mais de quatro anos. E um senador novo vai entrar. E vai permanecer por quatro anos. Sendo assim, uma eleição dois senadores, outra eleição um senador. Na outra eleição dois senadores, na outra eleição um senador. Eles vão alternando dessa forma, de dois para um. Porque o seu mandato é mais longo. Não é em toda eleição que você escolhe os três senadores. Vão sendo alternados os seus mandatos para que todos possam permanecer oito anos nos seus cargos. O requisito é muito parecido. O requisito ele vai estar dentro daquela ideia de brasileiro, do brasileiro nato ou naturalizado, ou seja, a estruturação nato-senso de brasileiro. A idade aqui muda um pouco, maior de 35 anos. Isso tudo também permanece no artigo 14 da Constituição. Com a mesma ideia de pleno exercício de direitos políticos, de alistamento eleitoral, domicílio eleitoral em circunscrição, ou seja, você deve ser senador de um Estado, daquele que você está alistado com domicílio eleitoral, com filiação partidária. E suas atribuições estão no artigo 48. Obviamente, competência típica também é atividade de lei diferente, a produção de leis. Só que, como a gente já falou, a gente vai dar um foco aqui para as competências privativas, por já ter falado das competências gerais lá na aula do Congresso Nacional. Pois bem, dentre as competências privativas do Senado, nós teremos a ideia de processar e julgar o presidente e vice-presidente da República em crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica nos crimes de mesma natureza ou conexos. Os crimes de responsabilidade são de competência do Senado Federal de processar e julgar. O processamento e julgamento dos crimes de responsabilidade que incluem impeachment, o processo de julgamento é feito pelo Senado Federal, o processo técnico de julgamento é feito pelo Senado Federal. Da mesma forma que toda a estruturação processual desses procedimentos sai da atribuição do Poder Judiciário e passa a atribuição do Senado Federal. Certo? Bom, além disso, também de competência privativa do Senado Federal aprovar previamente por voto secreto após a atribuição pública a escolha dele. Aqui é importante a gente observar essas questões. Magistrados nos casos estabelecidos nessa Constituição, principalmente quando a gente vai estar falando de magistrados não vão ser casos tão próprios mais, mas magistrados de competência de tribunal específico. isso a gente deixa para uma outra aula do processo da atividade judiciária, porque não vai ser tão comum para a gente aqui nesse momento, mas o que nos importa é principalmente os ministros, os tribunais de conta da União indicados pelo presidente da República, os governadores de território, coisa que a gente não tem mais no Brasil, não é utilizável mais a linha C, o presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, os titulares de outros cargos que a lei determina. Cargos de indicação, portanto, o Senado Federal vai ser competente para aprovar esses cargos de indicação do Poder Executivo. Bom, além disso, aprovar previamente para o voto secreto, após a agressão de sessão aberta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. aqueles diplomatas estabelecidos em outros territórios do mundo, eles também são por indicação, mas eles precisam também da aprovação do Senado Federal. Certo? Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, Estados e Distrito Federal, territórios e municípios. Vejam só que interessante. Operações internacionais de natureza financeira dependem da aprovação do Senado Federal. Vocês percebem aquilo que é de atribuição geral sobre a soberania do Estado, sobre o bem do Estado como federação, como República Federativa, depende da aprovação do Senado Federal. Fixar por proposta do Presidente da República limites globais para montante de dívida consolidada da União nos Estados e Distritos Federais dos municípios. Mais uma vez, quando a gente precisa estabelecer montante de dívida externa, também o Senado Federal que precisa aprová-las, ainda que seja o Poder Executivo que precisa organizá-las, administrá-las, depende da aprovação do Senado Federal, justamente porque este representa a autonomia do Estado brasileiro. Sendo assim, depende dessa coalizão do Estado brasileiro, dos seus estados, da sua federação, observar essas estruturas. Em sequência, dispor sobre os limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, do Distrito Federal, dos Estados e Municípios, de suas autarquias e as demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Ainda que, mais uma vez, é muito parecido, ainda que o Poder Executivo que faz a administração desses institutos de créditos, de limites, de condições de operação de crédito, o Senado Federal cuida da autonomia dos Estados. Por isso, o Senado Federal também é competente para tanto. No inciso 8, dispor sobre os limites e condições para concessão de garantia da União em operações de crédito externo e externo. A garantia dada também precisa ser colocada a crivo do Senado Federal nos créditos estabelecidos pelo regime do Poder Executivo. No inciso 9, estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Estado Federal e dos municípios, dos estados, municípios e do Instituto Federal. Mesma lógica, os limites da dívida também devem ser de interesse da regulamentação federativa. No décimo, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é muito interessante. O Supremo Tribunal Federal, a gente já comentou sobre isso, vai falar ainda no Poder Judiciário, e vocês vão aprender isso mais a fundo no ano que vem, na segunda parte de direito constitucional em controle de constitucionalidade, ele tem essa competência de considerar a lei inconstitucional e fazer sua aplicabilidade estar suspensa sobre o aspecto constitucional no judiciário. Mas é importante lembrar que essa lei permanece vigente até que o Senado possa suspender a execução da lei inconstitucional. Isso, na prática, vocês podem perceber, mas isso vai fazer com que a lei continue ativa? Tecnicamente, não, porque o Poder Judiciário, que seria aquele executor da lei em si, ele suspendeu sua aplicabilidade de acordo com a Constituição dentro do âmbito jurisdicional. Ou seja, aquele que compete à aplicação da lei vai permanecer entendendo-a como não utilizável. Porém, a lei continua ativa. Esse é o problema. Ela pode ser utilizada por órgãos e, para isso, e para reconhecer sua inconstitucionalidade, você precisa judicializar e ir até o judiciário para que ela seja considerada, reconhecida sua inconstitucionalidade já declarada anteriormente pelo judiciário. Por isso, é importante que o Senado Federal suspenda a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal para que nenhum outro órgão fora do poder judiciário utilize, assim, obrigue que aquele interessado tenha que judicializar essa medida para que ela perca sua eficácia. Ou seja, se o Senado Federal não derruba a execução de uma lei considerada inconstitucional, ela permanece vigente. Daí, vamos supor, você... uma lei tributária, por exemplo, foi considerada inconstitucional, mas ela vai, necessariamente, parar de ser aplicada a você? Não, porque o poder executivo, por exemplo, o poder legislativo, eles ainda permanecem com a lei vigente. Claro que, quando você for tributado daquilo e entrar no judiciário, de pronto, o judiciário vai entender aquela lei como inconstitucional, porque, assim, o STF entendeu. Mas vai causar todo esse transtorno, esse problema para você, caso o Senado Federal não suspenda a execução da lei em que o poder judiciário declarou inconstitucional. por isso, a importância desse inciso décimo. No 11, aprovar, por maria absoluta e por voto secreto, a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do termo do seu mandato. Aí, necessariamente, não por crime, mas por exoneração. E, obviamente, elaborar seu regimento interno. Dando continuidade, então, a gente pode observar agora o que são as sessões legislativas. Isso aqui cabendo tanto ao Senado, quanto à Câmara, quanto ao Congresso Nacional. para os caros, sessão é aquilo que a gente pode chamar de reunião, reunião dessas, o período legal de reunião dessas câmaras legislativas, em que elas podem se classificar em quatro categorias. A primeira vai estar atribuída no artigo 57 da Constituição, que vai ser considerada sessão ordinária, em que o artigo diz o seguinte, o Congresso Nacional reunir-se anualmente na Capital Federal no dia 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Ou seja, a sessão ordinária, o período ordinário de funcionamento do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, ela acontece todos os anos, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Fora desses períodos, são períodos de recesso. Vocês devem se lembrar recentemente na CPI que estava toda aquela discussão se ia ali no período de julho entrar em recesso ou não, lembra-se disso? Porque as sessões ordinárias, ordinárias, se dão de 2 de fevereiro a 17 de julho, entram em recesso 1º de agosto a 22 de dezembro. Em 22 de dezembro se encerra em recesso e começa outra sessão legislativa em 2 de fevereiro. Certo? Porém, é importante observar que fora desses ordenamentos de 2 de fevereiro e 17 de julho de 1º de agosto a 22 de dezembro podem ser compostas as sessões extraordinárias. Ou seja, a reunião extraordinária das sessões legislativas podem ocorrer fora do período ordinário. E também vai se encontrar no artigo 57, porém no parágrafo 6º, em que vai entender que a convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo presidente do Senado Federal em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal de pedido de autorização para decretação de estado de sítio e para compromisso e após o presidente de vista e o presidente da República. Bem, olha que interessante, em caso de guerra, em caso de crise, ou seja, estado de defesa, intervenção, estado de sítio, se fará independentemente do momento a ser convocada pelo presidente do Senado Federal para que o Congresso Nacional possa deferir essa medida. E talvez uma das sessões extraordinárias mais clássicas que acontecem há quatro anos é a da posse do presidente e do vice-presidente da República em 1º de janeiro, que tecnicamente não estamos em sessão ordinária, mas o Congresso Nacional para a posse do presidente do vice-presidente da República abre sessão extraordinária a cada quatro anos. Em segundo lugar, também pode ser convocada pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados ou Senado Federal a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas em caso de urgência ou interesse público em todas as hipóteses de inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada casa do Congresso. Ora, meus caros, qualquer outro assunto que seja considerado de relevância e que tenha aprovação dos membros da casa podem vir a ser discutidos fora do período ordinário das sessões legislativas. Certo? Além disso, tem as sessões conjuntas que estão previstas no artigo 57, parágrafo 3º. Além de outros casos previstos nessa Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se em sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns aos dois casos, receber o compromisso do presidente e vice-presidente da República com conhecer veto e sobre ele deliberar. O que é esse último que talvez seja o mais importante que a gente vai falar já já? Quando haja veto do presidente da República sobre uma legislação aprovada, não é necessário que se aguarde uma sessão ordinária, pode-se fazer uma sessão conjunta para que seja discutido o interesse de derrubada do veto legal do presidente da República. Pois bem, o último modelo é a sessão preparatória prevista no artigo 57, parágrafo 4º, que vai dizer cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro no primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandar de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente de sequência. A preparação, a sessão preparatória vai ser aquela que, do mais importante das suas ações, vai eleger o presidente da casa, tanto o presidente do assinado quanto o presidente da Câmara, nos inícios das sessões dos mandatos. Então, esse mandato vai ter dois anos e a cada dois anos vai se trocar a mesa feita por meio dessas sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro. Vai ser uma reunião específica para isso. Bom, meus caros, e finalmente, um ponto importante é que, já que a função típica do poder legislativo é a atividade legisferante, talvez um dos modelos mais importantes para nós aqui será o processo legislativo, correto? O processo legislativo vai se dar lá no artigo 59 e vai compreender a elaboração de leis. Mas é importante definir, é importante que todos nós tenhamos essa consciência que essas leis são tipificadas, existem espécies diferentes de leis, todas ali presentes no artigo 59. Todas presentes no artigo 59. a partir disso nos resta estudar o processo legislativo, ou seja, a função típica do poder legislativo, que é a produção de leis, que é a atividade legisferante, para que a gente assim possa categorizar cada espécie legislativa e como elas se dão. Ok? Bom, vamos lá então. Artigo 59. E antes da gente entrar propriamente na estrutura do processo legislativo, a gente tem que entender alguns elementos que são importantes, que vão fazer parte da estrutura da produção legislativa presente na Constituição, que vocês vão ouvir e vão ser necessários para o bom entendimento do processo legislativo. E a gente deve começar aqui pelo que a gente pode chamar de coro. Vamos passar para a próxima página aqui. O que a gente vai chamar de coro? Ora, coro. Coro. que podem ser escritos dessa forma, a gente vai estar sempre falando de mais ou menos duas espécies. Os coros de aprovação e os coros de instalação. Basicamente, o que eu quero dizer por coro de aprovação e coro de instalação. Por coro, eu estou dizendo sobre o número que vai permitir o funcionamento ou aprovação de determinados atos legislativos. o número eu vou colocar aqui o número de parlamentares que vai definir o que vai permitir o funcionamento ou aprovação de determinados atos legislativos. Meus caros, é interessante a gente observar que vocês já devem se deparar muitas vezes com alguns termos por exemplo, alguém fala que por falta de coro a Câmara de Deputados não conseguiu realizar tal votação. Então, o que seria esse coro e como seria a contagem desse número de coro? Então, o coro ainda mais é do que o número mínimo de pessoas, de deputados, de senadores ou de parlamentares para a realização do processo de votação de alguma medida legislativa, dessa função típica. E aqui, a gente vai tratar três tipos de coro. O primeiro vai ser aquele que a gente vai chamar de maioria absoluta. A gente vai chamar de maioria absoluta. Bem, o que seria maioria absoluta? A maioria absoluta é definida como o primeiro número inteiro superior a metade. O que eu quero dizer com isso? Maioria absoluta é formada da seguinte forma. Vamos tomar com o exemplo do Senado Federal, que é composto por 81 senadores. Sendo assim, metade é 40,5. Correto? 81, né? 40,5. Então, esses 40,5, para a gente calcular maioria absoluta, ela vai ser da seguinte forma. Essa maioria absoluta é o número imediatamente superior à metade. Ou seja, 41, e não 41 deputados. Por que isso é importante a gente colocar? Porque numa vulgata a gente normalmente entende que a maioria absoluta é formada pela metade mais 1, só que não é metade mais 1. Porque se fosse metade mais 1 seria 41,5. Correto? Não, não é metade mais 1. É o número imediatamente superior à metade. Se é 40,5, o número imediatamente superior à metade é 41 senadores. Se a gente tem 81 senadores, a maioria absoluta são 41. Para aprovação de uma lei, de alguns tipos de lei, é exigido a maioria absoluta dos membros do Legislativo da Casa. Ou seja, a rejeição de um veto presidencial, por exemplo, ou de uma lei complementar que a gente vai ver daqui a pouco, ela vai precisar da maioria absoluta dos deputados ou senadores. Mas veja que interessante. Quando eu falo de maioria absoluta, eu estou falando do quê? Para aprovar determinada lei, é necessária a aprovação do número imediatamente maior do que a metade dos parlamentares. Isso vai fazer muita diferença logo mais quando vocês entenderam o que é maioria simples e a gente já volta para a maioria absoluta. sendo assim, o outro modelo é a maioria simples. O outro modelo é a maioria simples. Bom, maioria simples é a mais comum das formas. Ela calcula-se levando em consideração o número de presentes participantes de uma votação. Ou seja, ela compreende mais da metade dos votantes ou o maior resultado de votação no caso de haver dispersão de votos. Mas, enfim, a gente está tratando de votantes. O quórum de maioria simples é exigido para algumas aprovações de algumas leis que vão levar em consideração a quantidade de deputados ou senadores presentes na sessão. eles vão levar em consideração os deputados votantes. Então, vejam. Vou colocar aqui. Para aprovação de determinada lei é necessária a aprovação do número do número imediatamente maior do que os votantes presentes. Vamos ver as diferenças aqui. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente vai votar uma lei no Senado. O Senado tem 81 parlamentares, senadores. A metade é 40,5. Logo, a maioria se calcula 40 e o número imediatamente superior. 41. Se a lei exigir maioria absoluta, eu preciso de 41 deputados, senadores a favor para que essa lei seja aprovada. Vamos supor que naquela sessão legislativa, naquela reunião legislativa de aprovação, dos 81 deputados, a gente só tenha 60 deputados presentes. Só tenha 60 deputados presentes. Se a lei para sua aprovação exigir maioria absoluta, quantos senadores eu preciso ter na Câmara, no Senado, para aprovação? Se a maioria for absoluta. Eu ainda preciso dos 41. Ainda que eu tenha um número menor, vamos supor, vou fazer um exemplo mais esdrúxulo ainda. Vamos supor que naquela sessão legislativa eu só tenha 42 senadores, dos 81 só 42 foram. Eu preciso de 41 votos para aprovar. Isso significa que eu só posso que um vote contra se a maioria for absoluta. Porque para dar maioria absoluta eu preciso do número total de senadores, não dos presentes. Eu preciso do número total de senadores. Significa que se eu tiver 42 senadores, o número total de senadores é 81. Então, eu preciso de 41 votos. Então, eu só posso ter um voto contra. Agora, se a lei exige maioria simples, eu tenho 41, 42 senadores dentro do Senado para aprovar, daí eu não preciso de 41 votos, eu preciso da metade dos votantes, da metade dos 42. Ou seja, 21 votos, a metade é 21, obviamente, então eu preciso de 22 votos, número imediatamente superior, eu preciso de 22 votos para aprovação. Entenderam a diferença? Na maioria absoluta, eu preciso da maioria dos membros da casa. Na maioria simples, eu preciso da maioria dos presentes, dos votantes. Dá para entender isso? Bom, qual coisa vocês vão me mandar nos perguntas? E, por fim, eu tenho a maioria qualificada. A maioria qualificada. A maioria qualificada é aquela que exige um número superior àquele distinguido na maioria absoluta? Geralmente, meus caros, se cita dois terços ou três quintos. Os números mais comuns de maioria absoluta, os números mais comuns de maioria absoluta são os números de maioria de dois terços ou três quintos, que em matemática seriam bem mais que 50%. Sendo assim, esses dois números vão trazer essa função de aumentar o quórum, aumentar o quórum de aprovação, que a gente vai ver, por exemplo, na emenda constitucional. Na emenda constitucional, a gente vai ter essa exigência. E é importante colocar também que isso pode ser exigido, isso daqui para aprovação, mas isso pode ser exigido também, como vocês forem ver aqui, aqui a gente está falando de aprovação, mas em alguns tipos de lei, essas maiorias podem ser também consideradas para instalação, ou seja, para alguns tipos de legislação, é necessário que a gente tenha uma maioria presente, pelo menos uma maioria presente para que seja enfiada aquela votação. Ou seja, maioria absoluta, total de todos os parlamentares, maioria simples, total dos votantes, maioria qualificada ou número maior que a metade especificado para que a gente possa ter essa relação de aprovação. Correto? Bom, continuamos então. O que agora nos leva a trabalhar com as espécies legislativas? vamos trabalhar com algumas espécies legislativas, o que vai ser muito importante agora porque são aquelas presentes no artigo 59 da Constituição de todas as espécies de leis as quais a gente pode trabalhar. Então vamos abrir a lousa novamente, vamos passar de quadro e vamos lá, vamos falar um pouco então das espécies legislativas. Espécies legislativas. ok, meus caras, vamos começar pela mais comum de todas, as espécies legislativas que vão ser, que vão estar presentes na chamada lei ordinária, lei ordinária e lei complementar. Essas duas aqui vão ser as mais trabalhadas no processo legislativo, vão ser aquelas mais utilizadas na atividade de lei diferente, as chamadas leis, a lei ordinária e a lei complementar. A gente pode dizer que o processo legislativo de construção de leis complementares e ordinárias elas são muito semelhantes quanto a elas, mas existem duas grandes diferenças entre a lei complementar e a lei ordinária, uma do ponto de vista material e outra do ponto de vista formal. Do ponto de vista material, as hipóteses de regulamentação da Constituição por meio de lei complementar, elas estão taxativamente previstas na Constituição. Sempre que o constituinte originário quiser que determinada matéria seja regulamentada por lei complementar, vai estar expresso. Então, a lei complementar sempre traz expressamente na Constituição a matéria que deve ser indicada por essa espécie. Por essa espécie. Então, vai estar sempre expresso a necessidade em alguma matéria específica trazida na Constituição de quando a lei deve ser trazida por forma de lei complementar. Já em relação às leis ordinárias, vai acabar sendo ocupado por um critério residual. Ou seja, tudo aquilo que não está pré-determinado na Constituição como sendo lei complementar ou alguma das outras espécies legislativas, ou seja, que a matéria não esteja previamente estabelecida, vai ser feita por lei ordinária. Então, toda matéria não pré-estabelecida é lei ordinária. Ok? Bom, com isso, meus caros, a gente pode ir também por um aspecto formal, que a grande diferença entre a lei complementar e a lei ordinária está no quórum de aprovação. Enquanto a lei complementar ela vai ser trazida pelo modelo da maioria absoluta de aprovação, ou seja, a maioria da casa, do número de parlamentares da casa. A lei ordinária vai estar por maioria simples, ou seja, o número de votantes da casa. Então, a gente vai ter essa ideia de que a lei complementar, a maioria absoluta, está no artigo 69, e a lei ordinária, a maioria simples ou relativa, que a gente pode chamar de relativa, que também está presente no artigo 47. Com isso, resta saber qual a diferença entre a maioria absoluta e a maioria simples. Nos dois casos, busca-se a maioria, só que para um quórum de maioria absoluta, a maioria será os componentes do total dos membros integrantes da casa, sempre o número fixo. Enquanto na maioria simples, essa maioria vai estar condicionada à reunião aqueles que estão presentes para a votação. Valendo disso, a gente pode perceber que essa regra presente na Constituição, ela vai tratar de um quórum de aprovação presente nessas duas estruturas. No entanto, deverá estar presente na sessão votação pelo menos a maioria absoluta dos membros. Então, significa que nessas duas hipóteses, nessas duas hipóteses, além do quórum de aprovação, a gente tem um quórum de instalação, que é a maioria absoluta dos membros. Para votar qualquer um desses dois projetos, devem estar presentes na sessão legislativa, pelo menos o número imediatamente superior a metade dos parlamentares de cada casa. Então, se a gente tiver lá, a gente precisa ter, no mínimo, metade, o número imediatamente maior a metade votando, numa lei ordinária. Então, a gente vai pegar esse número de votantes e transformar na metade num número imediatamente superior a metade e na lei complementar, a gente vai ter que ter, então, aprovação de todos os presentes se tiver só o quórum de instalação. Acho que dessa forma a gente consegue observar essas estruturas. Bem, talvez uma pergunta que seja muito corriqueira para a gente é que se há essa diferenciação, então elas são hierarquicamente diferentes, essa matéria é muito discutida. Na visão que eu apresento, não há hierarquia entre elas e sim uma opção do legislador em dar mais ou menos relevância à sua aprovação, uma vez que a lei complementar está presente em matéria na Constituição. Mas há opiniões contárias e fortes argumentos nos dois sentidos. a gente pode dar, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ministro, na doutrina dele lá no Direito Constitucional, naquele livro dele, ele vai fazer uma compilação lá que vai dar esse fundamento de validade, mas que alguns autores vão trazer. mas aqui eu costumo dizer que eu me posiciono pela uma inexistência de hierarquia entre essas duas espécies normativas, porque admitir isso seria ao mesmo tempo entender que uma lei municipal é hierarquilmente inferior a uma lei federal e vocês sabem que eu me apoio num instrumento que é useniano, não me parece coerente essa hierarquização de leis. Mas bem, dentro dessa espécie legislativa é isso que a gente pode apresentar. Vamos passar agora a segunda espécie de lei talvez mais usual que a gente pode trabalhar que é da que vocês mais vão observar que é a emenda constitucional. A emenda constitucional vai estar presente no artigo 60 da Constituição que ela vai como a gente já falou ela vai modificar a estrutura determinada pelo poder constituinte originário a partir do poder constituinte derivado. Ou seja, ela vai mudar o texto constitucional. Ela vai mudar o texto constitucional. Para que haja essa forma essa fundamentação ela é bem burocrática. Primeiramente a gente vai precisar de uma iniciativa qualificada. Inici ativa qualificada. Ou seja, a iniciativa para a Constituição ela vai precisar de pelo menos ou um terço dos membros da Câmara ou do Senado. ou seja, para a Câmara ou o Senado instituir uma proposta então vejam só uma proposta de emenda constitucional para que haja uma proposta de emenda constitucional é necessário que pelo menos um terço dos membros do número da Câmara ou do número do Senado assinem conjuntamente o pedido de iniciativa. Eu não estou falando aqui de aprovação estou falando de iniciativa da proposta. A proposta na Câmara dos Deputados ou no Senado ela precisa ser feita como aqui a gente está falando do Poder Legislativo de pelo menos um terço de seus membros e além disso é um número bem maior do que o normal porque a iniciativa da lei complementar ou da lei ordinária é de qualquer deputado ou senador basta um deputado ou senador para que possa fazer iniciativa disso. Para fazer uma iniciativa de modificação de constituição você precisa de no mínimo um terço dos membros. e além disso o quórum de aprovação que está presente lá no artigo 360 parágrafo 2 ela vai precisar de pelo menos aquilo que a gente chamou lá atrás de quórum qualificado de pelo menos 3 quintos dos votos de cada casa 3 quintos dos votos de cada casa ou seja para ser aprovado eu preciso de que o senado aprove por maioria qualificada ou seja 3 quintos dos seus membros e a câmara aprove por 3 quintos dos seus membros mas mais do que isso principalmente deve ser observado em dois turnos meus caros vejam que importante isso daqui significa dizer que para votar uma emenda constitucional eu preciso da iniciativa de pelo menos um terço dos membros da câmara do senado vai poder ter a iniciativa também do presidente da república ou da assembleia legislativa de alguma unidade da federação mas aqui a gente está tratando das câmaras legislativas mas se algum senador ou algum deputado quiser propor o membro constitucional ele precisa estar junto com pelo menos um terço dos membros do senado ou da câmara isso para propor daí para aprovar o que vai ter que acontecer eles vão ter que fazer a sessão então vamos supor que foi proposto por um terço dos membros da câmara dos deputados então a votação vai começar na câmara para aprovar não vai ser só a maioria vai ser três quintos dos membros das casas para aprovar aprovou na câmara agora vai para o senado e o senado vai ter que aprovar por três quintos dos membros do senado dos membros totais do senado e aprova no senado está aprovada não não está aprovada não está aprovada justamente porque tem que fazer por dois turnos agora volta para a câmara para votar de novo e ser aprovada de novo por três quintos dos seus membros aprovou volta para o senado para uma segunda sessão para ser aprovada novamente por pelo menos três quintos dos membros do senado olha só que grave ou seja para mudar a constituição a gente precisa de fato de uma dificuldade muito grande para modificar por quê? porque a constituição tem esse procedimento legislativo muito mais difícil porque a constituição é a carta fundamental da estrutura legal no país ou seja modificá-la tem que ser algo bem grave e muito bem pensado além disso pessoal vocês devem lembrar também que a gente já estudou isso lá no semestre passado do artigo 60 parágrafo 4 que vão ser as chamadas cláusulas pétreas se lembram? forma federativa voto separação dos poderes e direitos e garantias individuais essas matérias não podem ser mudadas de forma alguma nem por emenda constitucional então além da emenda constitucional ter toda essa condição para se mudar a constituição se trata de forma federativa forma de votos separação dos poderes e direitos e garantias fundamentais isso não pode ser nem sequer projeto de emenda constitucional isso não pode ser modificado de forma alguma então a emenda constitucional ela vai ter esse aspecto bem bem específico de de elaboração ok passamos vamos para frente então vamos falar agora da lei delegada a lei delegada no caso vai vai se caracterizar como uma vamos colocar assim uma exceção ao princípio da indelegabilidade de atribuições ele vai ser uma exceção a essa função porque na medida que sua elaboração é antecedida de delegação de atribuição do poder legislativo ao executivo isso a gente vai chamar nessa forma de delegação vai ser chamada na doutrina de externa corpus a lei delegada ela vai ser elaborada pelo presidente da república após a solicitação do congresso nacional determinando o assunto exato ao qual o presidente pretende legislar trata-se da primeira fase do processo legislativo de elaboração da lei delegada que é a iniciativa solicitadora o congresso nacional vai pedir ao presidente da república que faça uma proposta dentro dos limites aos quais vão ser determinados pelo congresso nacional essa solicitação vai ser submetida a apreciação do congresso nacional que no caso de aprovação tomará uma forma de resolução especificando o conteúdo dessa delegação a gente deve lembrar que determinadas matérias não poderão ser nunca atribuídas por meio de lei delegada que vai estar lá no artigo a vedação da lei delegada vai estar lá no artigo 68 parágrafo primeiro no artigo 68 parágrafo primeiro aqui basicamente vão ser atos de competência exclusiva vou escrever aqui competência exclusiva do legislativo as matérias que são reservadas à lei complementar e legislação específica sobre poder judiciário e ministério público e qualquer carreira de seus membros matérias sobre nacionalidade cidadania direitos direitos individuais políticos e eleitorais e sobre orçamento não podem ser motivo de lei delegada é basicamente isso é a proposta ser de interesse do presidente da república e com isso o congresso nacional autoriza o presidente da república a fazer essa proposta passando para frente a gente tem a medida provisória a medida provisória bem a medida provisória ela vai estar prevista no artigo 62 da construção que vai ser aquilo que substituiu a imagem do decreto lei igual o código penal de vocês é um decreto lei vai substituir essa estrutura do decreto lei é uma estrutura que vai ser de criação de criação do presidente da república só que o processo de criação das medidas provisórias elas vão ter um caráter excepcional ou seja o presidente da república vai legislar o presidente da república legisla no lugar do poder legislativo mas pra isso você tem que ter algumas estruturas o primeiro é o prazo se o presidente da república faz uma medida provisória ele vai ter uma obrigatoriedade que essa lei só vai ser vigente por 60 dias podendo ser prorrogada por mais 60 dias não mais que isso e a partir do momento que ela for adotada a medida provisória ela vai automaticamente de imediato vai ser submetida ao congresso nacional com isso o congresso nacional vai poder aprovar ou rejeitar se o congresso nacional aprovar essa lei deixa de ser pro prazo determinado e passa a ser uma lei comum se o congresso nacional rejeitar ela perde sua vigência imediatamente pra isso ela deve ter aquela ideia de regime de urgência que vai estar no artigo 62 parágrafo 6º vai ter medida de urgência que só nessas hipóteses referidas como justificadas como urgência o presidente da república pode fazer essa medida essa aprovação essa eficácia temporária da medida provisória que somente somente permanecerá além do prazo além do prazo caso o congresso nacional a atividade legislativa entenda que assim o deverá bônus caros acho que por fim a gente pode escrever até nessa mesma parte a gente tem o mais simples de todos que é o decreto que é o decreto legislativo o decreto legislativo é uma espécie normativa prevista no artigo 59 também como vocês já puderam perceber no artigo 59 no inciso o sexto que é um instrumento normativo pelo qual são materializadas competências exclusivas do congresso nacional então tudo lá presente no artigo 49 inciso 1 até o 17 que são as competências exclusivas do congresso nacional elas são feitas por meio de decreto legislativo ou seja são aqueles que são de competência aqueles atos de competência exclusiva do congresso nacional ou seja do artigo 49 que a gente já estudou tudo que é competência exclusiva é feita por meio de decreto legislativo certo bom sendo assim a gente passa pra última parte ok bom qualquer uma dessas leis qualquer uma dessas instruções legais elas passam por um procedimento né dessas que a gente viu elas passam por um procedimento específico e esse procedimento específico né ele a gente pode mapeá-lo de uma forma bem simples vamos fazer um esqueminha aqui de como são as fases né as fases de elaboração né as fases do processo legislativo né basicamente meus caros nós temos três fases legislativas ok uma que a gente vai chamar de mitiativa outra que a gente vai chamar de fase constitutiva e outra que a gente vai chamar de fase complementar bom a iniciativa é aquela fase né da proposta a iniciativa é a fase da proposta a proposta que a gente viu lá que por exemplo dessa proposta a gente pode ter peraí que não tá funcionando aqui a câmera voltou nessa proposta a gente pode ter por exemplo da lei complementar ou da lei ordinária que basta que seja um deputado um senador que proponha ou a proposta da emenda constitucional que você precisa de um terço dos parlamentares daquela casa para que faça essa estrutura ou seja a gente vai ter uma a gente vai ter a possibilidade por exemplo de uma iniciativa geral né de uma iniciativa privativa que só o congresso nacional por exemplo pode fazer né de uma iniciativa conjunta né dependendo como for né de uma iniciativa parlamentar ou extra parlamentar ou seja iniciativa é o que a gente pode classificar aqui como a proposta propositura da lei já a fase constitutiva né ela vai ser a votação em si né a fase constitutiva primeiro ela vai passar por uma deliberação parlamentar essa deliberação parlamentar basicamente ela vai passar pela pela fase de discussão e depois a fase de votação é a fase de discussão e votação daí caso após essa fase após essa fase de votação ela seja aprovada ela vai ter que ser obrigatoriamente sancionada pelo presidente da república então ela vai para então ela foi votada no nas casas do congresso nacional e agora ela vai para deliberação executiva do presidente da república que ele tem duas opções pegar a lei aprovada e fazer a sua sanção ou seja ele dá validade publica no diário oficial sanciona ou ele veta ele pode modificar a lei não pode modificar a lei mas ele pode vetar né no todo ou parcialmente ele pode fazer esse veto sim o presidente da república pode vetar a lei a lei aprovada pela pelo congresso nacional pelas casas do legislativo mas devem ser deve sempre ser observado que dentro desse processo legislativo a gente pode ter ainda a possibilidade né de derrubada do veto pelo congresso nacional ainda que o presidente da república possa né que ele possa vetar a lei o congresso nacional pode derrubar o veto ou seja restaurar a efetividade do que foi aprovado então você me pergunta pra que serve isso bom serve para que o presidente da república tenha essa autonomia de colocar as suas limitações mas isso não é vinculante porque quem faz a lei é o congresso nacional é o legislativo né e na finalmente na fase na fase final na fase complementar o presidente sancionado essa lei vai ser promulgada né promulgada ou seja ela vai ser transformada em texto geral né ela vai ser transformada em texto geral promulgada pelo executivo e finalmente publicada no diário oficial da união e assim ela passa a ter validade eficaz esse daqui é o mapeamento do processo legislativo certo bom meus caros é isso que eu queria passar pra vocês nessa aula extra pra uma certa revisão do que a gente já viu porque não deu tempo ali de vocês pegarem tudo pela correria desse bimestre então esse é o processo legislativo resumido qualquer dúvida eu estou à disposição e a gente pode marcar aí pra uma sessão de dúvidas depende de vocês vocês me avisam depois de assistirem essa aula beleza um grande abraço pra vocês a gente tem além dessa semana pra terminar esse bimestre né com o poder judiciário que a gente já viu muita coisa então vai facilitar muita coisa a gente já viu lá no artigo quinto direitos garantias fundamentais mas a gente encerra o ano esse ano espero que tenha sido um ano bom pra vocês um grande abraço a todos vocês e até mais um grande abraço um grande abraço um grande abraço